Para pagar a hora extra, ele é obrigado a ir trabalhar também Não tem mais cuchuja O cuchuja estragou O que que tu quer? É que ontem no barbeiro eu peguei duas balas de morango e ele gostou Das qual? Tem um papel aí no chão Mentira Eu vou junto Vai junto lá, Pedro, deixa eu comprar muito o que Tem que sair daqui, né? No meio de casa, não tem nada Tem que sair daqui O que é, não é? Qual é? Bala de morango Tá tudo bem Isso só compra alguma coisa Não precisa ver se ele tiver Vamos lá no outro mercado Quem tem nada de hoje Onde não tem nada de hoje Mas é mais pequena que... Meu Deus Aí depois tu fala pra mim, depois a gente explica porquê que não é um problema. E a minha antena? Ah, eu vou procurar aqui. Não, eu não tenho. Não tem bala de morango. Não tem bala de morango. Deixa, deixa, deixa. Agora já fechou tudo. Meu Deus, agora vamos ficar procurando bala. Agora chega. Agora não tem mais mercado aberto. Oi. Tem uma coisa pra experimentar. Uma coisa? Um presente? Não sei se tu vai gostar. Ai, vai ver que bom. Imagina, eu acredito. É, é. Como é que tá aqui? Tudo bem? Onde vovo? Bom dia. Bom dia. E você, como é que tá? Muito bom. Suasco é verdade. Que bom. Esse é pequeno. Esse é gostava. E esse é... Este é um intestino. Este é um intestino. Este é um intestino? Este é um intestino? Este é um intestino? Aqui estão todos os animais? Aqui estão os animais. Aqui estão os animais. Ah, aqui tem um cachorro. Bem pequenininho ali dentro. Estão vendo isso, ó. Bem pequenininho o cachorro. Não sabia. Sobre a uva, né? Ela sabe, né? Tu sabe tudo sobre a uva, né? Uva não. Sei um pouco. Mas o que pra fazer é nascer uva, tu sabe. Sim. Uau! Uau! Papai, olha aqui. Isso é feijão. Assim que nasce feijão. 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 Feijão, né? Uhum. Depois fica seco. Deve ficar igual a esse daqui. Deve ficar assim o feijão, ó. Deve ficar assim, ó. Fica assim, ó. Caramba, né? Deve ficar assim. Oh! O churrasco. Não passa. Dona, porra, porra. Porra! 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 Porra, porra. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Pera aí, pera. There, pera aí. Não, não. Não há um bife. Não, não. Não, não. Não, não. Não é. Estava com dieta? Parece gordura Pode falar verdade Não, não é gordura Eu gosto de gordura É que tu é bem magrinho Aqui é sal Esse aqui também E aí Aqui é 2 anos 2 anos 2 anos 2 anos 2 anos Certo Se você for visitar Não tem sopa Não tem sopa Não tem sopa Tem churrasco Tem kimchi Você sabe pegar com esse bó? É kimchi Essa é a comida mais tradicional Se você não gostar Não precisa comer A gente come junto com a comida Se não gostar pode falar É bom mesmo Eu gosto É muito bom Gostou mesmo É verdade É sério Aqui parece vinagrete Não Não parece vinagrete Mas eu come vinagrete No molho dele é bem simples Eu nunca comi Eu demorei pra aprender a gostar Dá pra comer com gato Dá? Pode comer Mas se quiser comer Cago cabocca também É cabocca mesmo É cabocca mesmo Tá fazendo dieta? Eu tô fazendo dieta Eu tô comendo um pedacinho Ai pior que deveria mesmo Eu pago academia Eu pago 150 Não é? Não, não é pelo peso da pessoa Não é pelo peso É kimchi É kimchi A coriante come kimchi Dá uma lambidinha Só pra ver se você gosta Vem aqui Vem aqui Não tem menos pimenta que o... Que o... Que o topo aqui vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Nossa Quanto feijão existe Nossa Existe muito feijão dessa casa É É Ó Pronto 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 Agora Você tá com isso pra jogar bola Eu queria jogar bola Eu queria jogar bola Eu queria jogar bola Ela sempre diz Ela diz que ela quer Não Não Oi 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 É Essesrelo Bandeñigo Ela gosta dessa Eu gosto disso Já que existe Clopso sol Gostou? Mas não sei Eu não sei se Não sei se usa Bandeñiga 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 Esse é o tipo de coisa, né? Esse é o tipo de coisa, né? Pode ser esse, então. Esse é o tipo? Esse é o tipo de coisa, né? Esse é o tipo de coisa, né? É difícil deixar. Agora vamos para a escola da Mano para dar kimchi para ela, mas... muito movimentado, né? A verdade, tem que parar para botar gasolina ainda. Muito grande, né? Meu Deus! É difícil. É uma... uma cidade mesmo! É divertido. É divertido. Eles e eles, como um mundo, como um mundo, como um mundo, e com a comida, e com a comida, e com a comida, e com a comida, e com a comida. Meu Deus! Eu encontrei alguém, eu encontrei alguém, e daí eu perguntei. Não sei, não tem... Eu pode fazer flash? Que isso, amor? Acho que eu quebrei. Tá inchado. Tipo, virei. E daí, não sei, se quebrou. Aqui não tem hospital? Tem, só que tipo, preciso ir na cidade. Porque daí vai pelo SUS. Então vamos ao hospital amanhã? É, amanhã vou. E aí. Eu tô muito ansioso. Ele, aqui. Boa noite. Boa noite! Isso é louco! É, eles eram de privacidade. Para mim, eu estou aqui. Mas eu estou aqui completamente de novo. Aqui é mano. Mano, eu estou aqui. Onde você tirou isso? Eu fiz?! Com a mão e depois eu trouxe um pouco. Mas não estava em casa. Eu tenho que fazer uma fase de novo para você. O outro já foi. Não, não. O que você acha? Muito bem. Eu acho que você está... Nossa! Não trouxe nem água. Eu tenho água aqui. É sério que ficou comentado? Vamos colocar mais pouca. Ela disse que não gostou de pimenta. Não, eu achei que ficou muito bom. Você conversa com a minha. Você disse que vai comer. Eu queria que ele experimentasse. Não, é muito pimenta. Eu não sou corinão. Começa assim. Olha que saudade que eu estava. Por Deus. Eu já ia te falar. Eu já ia te falar esse final de semana. Vamos para algum lugar para mim comer. Muito coloriando, pelo amor de Deus. Só tem Porto Alegre e Caxias, né? Sério? Hum. Meu Deus. Como é que as pessoas vivem assim isso? Eu fico tentando... Como é que tu consegue? Como é que tu consegue? Como é que tu consegue? Porque minha família mora aqui. Faz sentido. Eu faço aqueles Only Af Crispos do Enquic 500, dos Hotel. Eu vou dar certo certo. Eu vou montar aqui dentro da shot객. EuB acabo de Monsieur Light. Euenessi carreccco, você vai abrir. Então eu Ihureira clíng monstrera a sua massa. Eu非常as. Eu vou colocar aí. Eu não Hurricane aqui. Eu vou colocar aí. Ai que estou aqui. Aqui tem muitarium. Eu vou mudar. Tchau, moças! Ela tá com vergonha! Vergonha! Ele é meu Ian! Ele é meu Ian! Ele é muito bom! Ele é muito bom! Você é muito lindo! Você vai deixar o cabelo curtinho? Eu vou cortar até aqui! Ah! Tá aqui! Tudo isso? Tá aqui! Ah! Tudo isso! Você vai cortar? Ele disse que é só a frente que incomoda dele Ah, tá! Não, eu não entendo quando fala! Tudo mais! Fala aqui! Então diz tchau pra elas! Tchau! 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 Essa dele é que foi com o meu quinto! Ah! Eu lembrei! Lembrei! Tchau! Tchau, tio! Tchau, tchau! Então, gente! Agora a gente vai pra casa, né? E a Manu não consegue no médico hoje porque tá tudo fechado, né? Só tem aqueles pronto-socorro e demora demais Aí ela vai amanhã de manhã Aí ela vai pra escola, né? Então a gente vai pra casa agora E o vídeo é esse Eu espero que vocês tenham gostado Vejo vocês lá no próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!